Descanse em Paz, meu amor, é um livro que não tem exatamente um protagonista. O grupo é o protagonista. Esse grupo que eu inventei, ele é apenas um retrato de todas as turmas que existem no Brasil, na Noruega, no Alasca. Todos os grupos são assim. A união é muito semelhante desse grupo. E ele é absolutamente necessário. Você veio de uma terceira infância que é meio solitária, com um amigo só. E, de repente, você precisa. Você precisa dessa companhia para ter apoio enquanto você está resolvendo seus problemas para chegar à idade adulta, à idade da individualidade absoluta. Quando eu criei esse grupo, eu criei pequenas diferenças de personalidade. de um para o outro. A composição de uma turma não é necessariamente dos absolutamente homogêneos. Há uma heterogeneidade dentro dessa igualdade. Há uma unidade de amor entre eles, de amizade. Vocês sabem que eu insisto no fato de que um bom livro é como um espelho. É necessário que eu abra e diga, olha, olha eu aqui. Ah, eu penso assim também. Ah, eu também tenho esse medo. Ah, eu tenho essa dúvida. Nossa, esse personagem é como se fosse eu. Tem que ser assim. Identificação. Porque é preciso que os conflitos que eu trato numa história sejam os conflitos que você sente, que o teu filho sente, tua filha sente, ou que você sentiu quando era adolescente. Uma aventura que não fale dos sentimentos do leitor é uma aventura vazia. Mais do que o medo abstrato de fantasmas e de vampiros ou lobisomem, é o medo real. Dos sentimentos que realmente nos assombram. Dos medos que realmente nos habitam. Do que vai acontecer comigo? Como será a minha vida? Uma hora eu vou sair daqui, eu vou fazer faculdade, ou eu vou ter um emprego, eu vou casar, e eu vou ser feliz. Essa é a verdadeira assombração. São os nossos fantasmas, que moram dentro de nós. Esses são de verdade. Isso exorciza esse medo. Como se exorciza um fantasma de verdade. É difícil a gente exorcizar isso. Raciocinando, tremendo com o livro, você resolve muitos problemas que você tem, que são os teus verdadeiros fantasmas. Sempre me perguntam, Pedro, qual é a mensagem que você tem nesse livro? Um livro não é o correio. Um livro não pretende dar mensagem no sentido de convencer você de alguma coisa. Se ele for assim, ele talvez seja um livro de autoajuda, um livro de conselhos. A literatura não dá conselhos. Faz você pensar sobre dificuldades. Dificuldades que poderiam ser suas, para você se preparar para essa dificuldade. Eu sempre falo, a literatura é uma ferrovia. Nesse livro, eu usei uma estrada assombrada, vagões e locomotivas obscuras, e personagens lá dentro apavorados, para discutir o sentimento deles, a união deles. Você vai pensar o tempo todo junto com eles. Às vezes você vai sofrer junto com eles, porque essa tempestade é terrível. Essas curvas desse trem, ufa, são perigosas. Vai passar por túneis escuros. Até chegar ao outro lado, você vai percorrer esse caminho junto comigo, junto com esses personagens. O importante é que o leitor, o jovem, a menina, a adolescente que estiver lendo dentro do livro, ela fique certa que esta união é importantíssima para ela trabalhar seus próprios problemas. Não seriamente resolver, mas trabalhar, acalentar, se sentindo apoiada, se sentindo apoiando, socorrendo quando é necessário. Porque a força é a união deles. Eu tenho certeza que isso ocorre quando você passa pela viagem assombrada desses jovens, que são esses jovens que nós conhecemos, que nós tanto amamos, não é?